Agora pessoal, vamos para a última parte da instalação e configuração do Flight Simulator X De acordo com aquilo que eu uso Então, depois eu vou fazer alguns episódios de alguns voos Alguns tutoriais, coisas básicas como navegação para o VOR, ILS, INDB, essas coisinhas assim Circuito de tráfego padrão, não padrão, leitura de cartas aéreas, essas coisas assim Para o pessoal deixar de ser papagaio de aerovia e ter aquela maniazinha desgraçada De só programar tudo no FMC, ligar a porra do LNAV e do VNAV e foda-se Porque uma coisa é ser piloto virtualmente, uma coisa é ser piloto virtual e ser papagaio de aerovia Não seja papagaio de aerovia Vou em um avião decente, pegue um 707, um C-130, um 727, um brega Qualquer coisa que tenha relógio Qualquer coisa que tenha relógio, pelo amor de deus Mas pronto, vamos ao que interessa Então eu vou instalar o EasyDoc Vou instalar o Active Camera E está concluída a configuração Eu vou mostrar para vocês as configurações que eu uso Como a gente configura cada um deles Ok? Então, agora eu vou ensinar vocês Como você vai ter o ActiveSky Evolution E também o EasyDoc Camera Para o Flight Simulator X Então, primeiro eu vou instalar o ActiveSky Evolution E eu vou instalar o ActiveSky Evolution E eu vou instalar o ActiveSky Evolution Porque eu não tenho ideia de onde ele está Ah, e também o ActiveSky Evolution E o ActiveSky Evolution Oh guys, outra coisa que você tem que instalar Pessoas, então, depois que vocês terminarem a instalação dos addons, instalem o FSVPC que vocês tiverem, preferencialmente o mais atual que vocês tiverem Ok 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 Tchau. 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 Ok, então essa tela inicial. Nós vamos deixar exatamente assim como está. Nós não vamos marcar essas opções. Nenhuma delas. Porque isso aqui já vai ser feito pelo FS Real Time. Ok, guys, so this is the first screen of the ActiveSky Evolution and you're not gonna mark this, you're gonna leave it, this box is blank because this forces to real time and force to sim time we have the program FS Real Timer and we don't need check this so you're gonna leave it like this way so the second step is going to options and here we are going to configure the program so the configuration that I do I desmarco this option so guys, I'm going to make some procedures here and this is not the wrong procedure also it's not the right procedure this is my procedure it's like I like to fly so after more, after 11 years flying on simulators I tried everything, every program every simulator in every computer and these settings I'm going to show you right now are mine settings the settings I like the settings I think it's the best the more real options it's gonna make your flight simulator looks real and better ok, desmarco isso aqui que é para quando a gente entrar no programa não ter som I'm going to leave it this box blank because I don't want the sound when I start the program eu vou desmarcar isso porque eu não gosto que ficam aparecendo as barras verdes em cima porque eu não tenho que saber porque eu planejo o voo sempre então eu leio o metar e taf então eu não preciso disso eu faço planejamento então não é preciso que o active skype fique me informando essas coisas ok guys, so here I'm going to check this because I don't need this in-sync text message because every flight you have to plan right so you have to check the conditions in every place we have to go and so the weather conditions so this is the the weather conditions that we have to check it's a normal procedure for flight planning so there is no point to leave it mark you don't need this kind of message in our simulator this I leave it marked eu vou deixar isso aqui marcado isso aqui é só se vocês usam dois simuladores eu só uso um então tanto faz if you use two kinds of simulators like flight simulator 2004 and flight simulator 10 or X you're gonna mark it if you only use flight simulator X leave it blank unmarked this I'm gonna leave it unmarked also and if you have a good computer with good memory and good processor you can mark this force height priority process it's gonna load your radar with more accurate precision se eu deixar isso aqui marcado vai me comer mais RAM e processador mas no entanto vai vai fazer com que seja mais realista os dados obtidos pelo flight simulator I'm gonna leave it here automatic downloads and 15 minutes updates every 15 minutes então eu vou fazer esse update aqui vou deixar isso aqui pra fazer update cada 15 minutos this I'm gonna leave it everything unmarked I don't need this vou deixar tudo desmarcado aqui é como default vou deixar assim como tá I'm gonna leave it as default 50% of dynamic rate of change this is flight simulator 2004 specific I'm not gonna use this so don't really matter isso aqui é pra flight simulator 2004 então interessa que eu for pôr aqui cloud options essa aqui é as camadas de nuvem quanto maior mais bonito fica mais mais FPS consome então se vocês não tiveram uma placa de vídeo boa deixem 5 se tiverem boa aumentem pra 10 ou 15 como quiserem ok guys so here this first this first option maximum cloud layers you have to pay attention on this because if you don't have a high performance computer you must use 4 or 5 layers only because this have a big frames per second hit so I'm gonna use it I always use it like 10 or 15 I'm gonna leave it 12 but if you note some frames per second hit you can bring down to 5 or 3 of course more layers more beautiful scenery and simulator ok now everything I'm gonna put here as maximum it's gonna be maximum and minimum it's gonna be minimum and this generation I'm going to just leave it as 50% and this I'm gonna leave it as 20% as well so here I'll leave it I'll leave it minimum no minimum what for maximum no maximum and I'll leave it in 50% and this I'll leave it in 20% this is this is is very important because as we're at a level of 3.5.0 3.7.0 e de uma hora pra outra nós entramos em install por quê? porque nós entramos em uma área que as nuvens estão diferentes ou que não foram carregadas ainda ou o 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 a gente está voando por uma zona desatualizada que se o sky carrega e devido a mudança repetida de tempo por exemplo se a gente estiver tomando 60 noz de vento na cara e de uma hora pra outra começar a tomar 70 noz de vento na bunda a gente provavelmente vai entrar em install por quê? é um bug do Flight Simulator então a gente vai marcar essa opção pra que isso não aconteça ok guys now this option you're gonna mark it because sometimes we're hiring on flight levels and for some reason the Flight Simulator will redraw the clouds and this can make you stall when you're flying on higher flight levels like 410 or 390 for that reason we must mark this option or else we can stall in higher flight levels and i'm gonna leave this one mark because i like to fly in thunderstorms of course and i'll leave this one mark because i like to fly in tempestade so i'm gonna mark these two options i'm gonna leave it like this ok ok pessoal aqui eu só vou marcar essas duas opções e o resto eu vou deixar exatamente como está eu vou marcar essa opção junto com essas duas tem que trabalhar juntas e vou marcar essa opção também pra melhor realismo e aqui eu vou botar 125 e 75% e o mínimo vou deixar como mínimo here here i'm going to check this disable haze layers and enable visibility graduation and smoothing and i'm gonna set this option to zero as minimum surface visibility and here on maximum surface visibility i'm gonna put this 145 125 sorry and here on maximum you per visibility i'm gonna leave it at 75% and i'm gonna save and apply vou salvar e aplicar e eu posso fechar ok agora ta configurado cada vez que eu for voar eu apenas tem que vir aqui e executar o active sky evolution e minimizar mas nada ok guys so now the active sky evolution is ready so we just need to click on the start menu and start the program and after this you're gonna we can if you want you can start the flight simulator using a start fs button the blue button but i never use it i just click on this button and i'm going to send the program to system tray but he will work together with the flight simulator x algumas vezes pessoal algumas pessoas clicam aqui em start fs ta carregando ainda mas depois já vou poder clicar e eu prefiro eu não clico aqui eu geralmente lanço o fs manual clico aqui e mando ele aqui pra pra bandeja ok agora eu vou vou instalar eu não vou mostrar a instalação porque tem dados privados do meu isidoc camera mas eu vou explicar a instalação mas eu vou explicar a instalação e aí Obrigada.